Música Se você tem amor, vale a pena tratar Tudo pra viver feliz Quem pensou, quem comprou Se entregou, se impensou O mundo é, o fujam, mas o mal aprendiz Todo mundo funciona na procura do seu bem querer E ganou-se nos classificados, eu quero aprender E quem disse no mundo, amor é assim O amor é destino, a matrícula sem fim E a sabedoria de Deus que nos trinta Chim, 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 chim E quem disse no mundo, amor é assim O amor é destino, a matrícula sem fim E a sabedoria de Deus que nos trinta Chim, 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 chim Quem já tem o amor Levanta as mãos, demonstra que é feliz Quem não tem o amor Pra que negar o mundo sem fim Quem perdeu o amor Quem perdeu o amor Que razão pra voltar o amor Não esquece O verdadeiro amor E o presente só ganha E merece Quem já tem o amor Levanta a mão, por favor, pede Levanta as mãos, demonstra que é feliz Quem não tem o amor Pra que negar o mundo sem fim Quem perdeu o amor Quem perdeu o amor Que razão pra voltar o amor Não esquece O verdadeiro amor E o presente só ganha E merece Todo mundo sonhando Procura do céu Quem quer ver Tenha luz Que nos tracepitando Sertão na TV E quem diz Que o amor é destino O amor é destino Não a pena Quer saber Que já Deus Que nos trinta Chim, chim O de ti E quem diz Que o amor é destino O amor é destino Não a pena Se o fim Quer saber Que já Deus Que nos trinta Chim, chim Quem já tem o amor Levanta a mão pra mim Quem já tem o amor Levanta as mãos, demonstra que é feliz Quem não tem o amor Pra que negar o mundo sem fim Quem perdeu o amor Que razão pra voltar o amor Não esquece O verdadeiro amor O presente só ganha Quem merece Agora é o seguinte Todo mundo levanta a mão Que tem o amor Que ama Que quer encontrar o amor Que acredita no amor Que faz doações De amor Que se doa pro amor Aqui assim é bom Todo mundo diz que de repente Em São Paulo Existe amor Mas existe amor demais Gente, graças a Deus Vem assim Quem já tem o amor Quem já tem o amor Levanta as mãos, demonstra que é feliz Quem não tem o amor Pra que negar o mundo sem fim Quem já tem o amor Todo mundo diz que de repente Eu sou banha Quem merece Quem já tem o amor Por que negar o mundo sem fim Quem já tem o amor Todo mundo diz que de repente Então foi banha Não ajuda Para que negar o mundo Obrigado.